E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. Dá aquele joinha que o YouTube tá com uma nova maneira de saber se você quer receber ou não essa notificação. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Outra questão na mesma prova, em seguida, de sistema de equação e equação do primeiro grau. O Vunesp tem gostado bastante desse tipo de questão e vamos resolver. Então vou já resolver lendo o enunciado, porque a gente tem que tirar do português e passar para o matemática. Uma loja colocou 80 camisetas em promoção, algumas do modelo A e todas as restantes do modelo B. Já dá para tirar um dado desse problema. Se a gente juntar as camisetas do modelo A com as camisetas do modelo B, vão dar um total de 80 camisetas. Então vamos anotar isso. A mais B igual a 80. Continuando. Nessa promoção, cada camiseta do modelo A está sendo vendido a 40 reais e cada camiseta do modelo B a 32 reais. Sabendo que o valor arrecadado com a venda das 80 camisetas foi 2.840, o número de camisetas do modelo A vendidas foi. Já tem outro dado para a gente encontrar o valor de A e de B, que é o seguinte. Ele deu o valor das camisetas de A e de B. Vamos fazer isso e ver o quanto que ele arrecadou. Então ele fala que cada camiseta do modelo A é 40 reais. Então vai ficar 40 vezes A mais 32 vezes B, que é o preço das camisetas B, que é o total de dinheiro. 2.840. Aqui é um sistema de equações onde uma depende da outra. Agora a gente vai achar um jeito de encontrar a letra A e a letra B, quando na verdade o que ele quer é a letra A. Essa é a pergunta do problema. Não tem problema se você isolar B, isolar A. O método de você resolver é sempre o mesmo. Basta que você encontre o valor de A. Agora se você encontrar B, é só jogar nessa equação aqui que vai dar certo do mesmo jeito. Agora vamos fazer o seguinte. A dica que eu te dou é, se você quer encontrar o A, você isola o B. Se você quer encontrar o B, você isola o A. Então a gente quer encontrar o A, a gente vai deixar o B sozinho, isolar a letra B. Então vai ficar A mais B igual a 80. Se a gente quer a letra A, a gente isola o B. Então B é igual a 80. A que está positivo vai passar negativo, menos A. Agora a gente vai jogar isso aqui nessa equação. Vou copiar ela aqui. Vamos jogar a letra B aqui. Então vai ficar A mais 32 vezes tudo isso aqui. 80 menos A igual a 2,840. Lembrando que esse B aqui é isso aqui. Aqui a gente vai desenvolver, fazer a distributiva. Lembra disso? 40A mais 32 vezes 80, mais 32 vezes menos A. Toma cuidado. Mais com menos vai dar menos. 32 vezes A, 32A. Igual a 2,840. Pronto. Agora vamos fazer essa continha aqui. 40 vezes A mais 32 vezes 80, 2,560. Não tenha preguiça de fazer conta. Menos 32A igual a 2,840. Agora tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Vamos organizar essa bagunça. Vai ficar 40A menos 32A igual a... Esse 2,840 está aqui, continua aí. E esse cara que está positivo vai passar para cá, do outro lado negativo. Menos 2,560. Agora é só fazer essas contas. 40A menos 32A vai dar 8A. Igual a 2,840 menos 2,560. 280. Passar para cá. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. A igual a 280 dividido por 8. A igual a 35. E isso está na alternativa D. Caso você tenha encontrado a letra B, eu acabei encontrando a letra A, que é a resposta do problema. É só jogar aqui. É só tirar de 80. 35 menos 80 vai sair a letra B. Então vai ficar daqui. A mais B igual a 80. A é 35. Mais B igual a 80. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. B igual a 80. Menos... Esse cara que está positivo vai passar para cá. Negativo 35. B igual a 45. A resposta do problema é a letra D. 35. E nem tem nas alternativas 45. Ainda bem, né? Espero que você tenha entendido essa questão. Caso você tenha se perdido aqui nessa passagem, aqui nessas passagens de contas. Volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dá um joinha. Ajuda o Matemáticas a crescer. E vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e... Tchau!